Nós estamos contando um pouco da história do município de Linhares, hoje nós estamos aqui na Serliges, né? Nosso diretor aqui, o Helber, vai contar um pouco da história do município de Linhares, de tudo que tem, todo o acervo que tem aqui. Aliás, nós vamos contar em duas partes. Essa semana a gente vai falar de uma parte e na semana que vem de uma outra parte. Inclusive, para quem é político, eu sou vereador aqui no município, eu vi que tem um senhor que guardava vários papeizinhos de vários candidatos a prefeito e vereador. Achei bacana. Conta a verdade da história do município também, né Helber? Na realidade, a Serliges, que é a seccional regional de Linhares do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, ela tem o dever, no seu estatuto, de preservar, guardar e está sempre com a história de Linhares em evidência para que os que vêm atrás saibam o que passou em Linhares. Conhecer um pouco da história do município de Linhares. Conhecer um pouco mais da história de Linhares. Eu conversava com o Helber, ele dizia o seguinte, Renato, aqui já foi Câmara Municipal, já foi Delegacia, já foi Prefeitura. A primeira Câmara foi aqui. Prefeitura, enfim. Mas vamos contar um pouco da história aqui? Vamos começar? Pode esquecer a gente, vamos fazendo as imagens. Esse uniforme aqui, Helber? Esse uniforme, Renato, é da Lira 8 de dezembro. A banda que dava brilho a toda a festividade de Linhares. Lembra quando, na festividade do dia 8 de dezembro, que é o dia da padroeira do município, Nossa Senhora da Conceição, saía essa banda na Alvorada, né? E à frente dessa banda, meu avô, Magno, Carlos Magno, ele saiu naquele foguetório, era uma festa em Linhares. A hora que passava essa Lira 8 de dezembro, eu tenho orgulho de ter feito parte dessa Lira. Inclusive o Helber também fez parte. Vamos lá, vamos lá. Esse tipo de telha aqui, gente, esse tipo de telha que nós temos aqui, são telhas que usavam antigamente de madeira, né? Então são tábuas, madeira resistente, que usavam como telhado. Essa também, essa aqui é a telha francesa, que já é um pouco mais recente, os tijolinhos de madeira e tal. Agora, isso daqui, Talma Drummond Pestana, me chamou a atenção o tipo de material que os dentistas utilizavam na época para poder atender os clientes. Rapaz, dá medo. Olha só, olha só essa broca aqui, olha a mãozinha minha aqui, olha a broca. O que é isso? Olha só, Renato, é o seu Talma Pestana, que por sinal, o pai da tia Dulce Pestana, ele é um dos primeiros dentistas, né? E conta nas histórias, falado pela minha mãe, etc. Que o seu Talma, ele, por ser o único dentista, não tinha assim a prática de restauro, o uso maior. Não tinha moleza, não. Naquela época, era a extração, gente, ali se tirava dente mole, dente duro. Não tinha esse negócio. Ele parece que não tinha uma audição muito perfeita, então não adiantava gritar, a pessoa pensava que ele estava pedindo para... Pode tirar, pode tirar! Exatamente. Eita, é o meu... Bom, eu tenho aqui alguns rádios antigos, olha só, que contam também um pouco da história de uma coisa que eu gosto de fazer, que é rádio, né? Isso é muito legal. Tem um pouco da história também. Essas louças aqui, essas louças, olha só que bacana. Essas louças foram feitas da tia Dulce, entendeu? Esse foi o resgate feito no acervo lá da casa da tia Dulce, naquela casinha onde eu morava. Naquela casinha antiga, bem pertinho da Praça 22 de Dulce. Foi junto aí do instrumento de trabalho do seu tal, uma dentista, e juntamos com esse acervo, com essa mobília da tia Dulce também. Maravilha! Vamos caminhar por aqui? Nós temos parte de... Ah, olha só, a descida ecológica do Rio Doce, 1996. Olha que bacana, as pessoas já se preocupavam. A nossa antiga ponte ainda em pé. Olha o tanto de gente em cima da ponte, que bacana, que legal. Legal, legal, legal. Poxa, que bacana a gente poder curtir a história do município de Linhares. Isso aqui nós já falamos, inclusive, na semana passada, sobre o Rio Doce, contando a história. Agora, Helmer, antigamente, antes de ter a ponte, nós tínhamos aqui ônibus que atravessavam através das balsas, né, cara? É, a nossa ligação com Vitória, a parte sul, era através das balsas, que o Rio Doce não tinha ponte, né? Ela foi inaugurada em 1954, na inauguração esteve presente no município o presidente Getúlio Vargas, o prefeito naquela atualidade era o senhor Quimca Calmon, era o prefeito. Então, toda a travessia era feita através das balsas. E essas balsas também, elas faziam o transporte até Colatina, subia, descia, era uma coisa fabulosa. Muito legal. E na parte, também era uma curadora, onde descia, era no Rio Pequeno, que tinha o Porto das Pedras, que é próximo ali na proximidade da minha casa. Então, era toda essa travessia feita na tombada antiga e destruída, ponte Getúlio Vargas. Maravilha. Eu quero chamar a atenção também, do nosso cinegrafista, para essas fotos aqui. Olha só, Helber, que legal. Histórico do povoamento da bacia do Rio Doce. Ao longo da bacia do Rio Doce, a gente tinha algumas fotos das pessoas que moravam ali e tal. O nosso rio, que sempre foi um exemplo, para nós, linharense aqui, de prosperidade. Porque o rio, onde tem um rio grande, como o município de Linhares sempre teve aqui na época, traz prosperidade, né? O Rio Doce sempre foi... Aliás, a importância do Rio Doce, ela é a nível nacional. O Rio Doce, desde os idos do Império, quando mandaram... Era a ligação para o Noroeste. E dentro, após a inauguração da Estrada de Ferro, que essa parte navegável do Rio Doce, ela ficou mais em desuso. Tanto é que Linhares passou a pertencer à Colatina devido ao desenvolvimento de Colatina... Devido à... Com a alocação da Estrada de Ferro, que fazia a ligação com Vitória. Então, Linhares ficou um pouco esquecido. Tanto é que ela passou um certo período pertencendo à Colatina. Maravilha. Pessoal de casa, fizemos uma viagem aqui na história do município de Linhares com o Helber, que é o responsável aqui pela Serlígeis, aqui no município. Você que ainda não teve oportunidade de vir, venha. Atenção, molecada, traz as crianças, conta um pouco da história. Na semana que vem, parte 2, aqui da Serlígeis, contando um pouco mais da história do município de Linhares. Helber, muito obrigado. Eu que agradeço e vamos contar passo a passo da história de Linhares. Essa é a função da Serlígeis. Maravilha. Aqui na TV, sim, você continua sendo a pessoa mais importante.